A Polícia Civil é responsável por exercer algumas atividades específicas. A Polícia Civil tem como seu trabalho principal, o trabalho investigativo de crimes ocorridos dentro da circunscrição em que a unidade está lotada. Logicamente, também temos o trabalho preventivo, esse trabalho preventivo é mais da Polícia Militar, mas nós também temos algumas ações de trabalho preventivo, mas o nosso principal mesmo é o trabalho investigativo após a ocorrência do crime. Nesta jornada, bastante trabalho, dias difíceis são os desafios da profissão. Muitos dias são pesados, nós lidamos com crimes, com investigação de crimes, então alguns são crimes mais simples, a maioria são crimes mais simples, mas ocorrem alguns complicados, que envolvem violência sexual, violência contra criança, homicídios, são dias que acabam ficando pesados. Logicamente, a nossa rotina também com operações, as operações são pela madrugada, logo cedinho, então nós temos que nos preparar a partir das 3, 4 horas da manhã, já estamos de pé para fazer o briefing da operação, os deslocamentos, como se disse, às vezes ocorre um flagrante, você não tem horário para sair. Em 2023, as 161 comarcas do estado do Paraná passaram a contar com delegados. Também foram instituídas 13 centrais regionais de flagrantes. Ultimamente, a Polícia Civil do Paraná tem evoluído muito, nos últimos anos, diante da gestão do doutor Hockenbach, várias inovações foram realizadas, inclusive uma das principais é a central de flagrantes, onde os delegados e todos os agentes também conseguem fazer quase a sua carga horária, a carga horária que é descrita ali na nossa lei orgânica. Logicamente, há situações em que nós passamos do horário, final de semana, temos que fazer a situação, pois o crime não para, mas com as centrais, pelo menos a questão de atendimento de ocorrências, já vai para o delegado que está de plantão, posteriormente ele vai ter sua folga, então já aliviou muito a situação dos policiais civis. No dia 28 de setembro, a Polícia Civil completou 171 anos de história e de prestação de serviços aos paranaenses. Tem muita história, 171 anos não é pouca coisa, nós temos sempre que olhar para trás e ver o que foi feito de bom, mas o mundo está modernizando, o crime está se modernizando, e a instituição também tem que se modernizar, e é o que está ocorrendo. Então, nós olhamos para trás para ver o que foi feito certo, para ver os guerreiros que nós tivemos dentro da nossa instituição, mas temos que sempre olhar para frente e modernizá-la. A data traz números significativos. De janeiro a agosto, foram deflagradas 416 operações de repressão ao crime organizado. Além disso, o índice de solução de feminicídios foi de 98% e o de solução de homicídios foi de 80% no mesmo período no Paraná. Em 2021, a instituição deixou de ser responsável pela custódia de presos, permitindo que os policiais se dedicassem exclusivamente às atividades de polícia judiciária. Em 2019, a gestão elaborou e publicou o seu planejamento estratégico, definindo como missão tornar a Polícia Civil do Paraná reconhecida nacionalmente pela excelência na investigação criminal. A nós cabe a desejar ao senhor e aos seus colegas também parabéns. Muito obrigado a todos.